O encontro japonês do MMA Peso Palha do One Championship, Senzu Ikeda é o primeiro deles. Está aí o Ikeda, lutava boxe antes, o jogador de boxe, já vê quem entra ali no estilo S, viu quem entrou ali já mostrando, dando uma palhinha no que ele pode fazer, se do que ele. Calma tio, calma, senão vai acabar tudo isso. Vai cansar, vai subir cansado. Hashtag empolgou, hein? Empolgou, mas a felicidade, ele até entendo, né? Está no One, vou animar mesmo. É um striker duro do O, que tem um boxe bom, como vocês viram aí, né? Ele já mostrou, todo vingado. Calma, calma. Vai sair correndo até, vai até Laos correndo. É o Vietnã, olha. Gente, ligado no 220. Ficar esperto no joelho dele, que tem um joelho bem afiado e uma cotovelada bem brutal também. Ryuto Sawada. O Dragon Boy. Você já viu aqui na rede de TV? Sim. E tem uma diferença de altura, o Dragon Boy tem 1,55. O Ikeda que entrou ali. É tremeio de pura raça. Pura raça, e o Ikeda que entrou tem 1,73. Nossa, é grande. Então, está esperto. Ele é um grappling, então vai ser um duelo de estilos, né? Um trocador contra um especialista na luta agarrada. Vem de duas derrotas seguidas. A última para o Gustavo Balarte, o gigante Gustavo Balarte. Você lembra, né? Vocês devem lembrar do Gustavo Balarte. Está aí com o cabelo... Nevou para ele. Nevou. Nevou, é. Nevou. O cara está fazendo malabarismo até agora no queijo. O glorioso Cezo Ikeda. Peso palha, né? São leves, tem disposição ali para... O cara, vou te contar, trocaram a pilha do homem. Está elétrico, né? Está parecendo o Fefão antes de... É, antes de começar a participar aqui da programação do Vou Te Contar. Ele também fica assim na redação. Muito bem, vamos lá. Quem será que vai levar, hein? Quem será que vai levar? Vamos ao primeiro round. Vamos ao primeiro round. Vamos lá, vamos lá. O comportamento agora que está valendo. Partiu o combate na RedeTV. E eu quero ver o tamanho da eletricidade do Ikeda na luta. Agora pode ficar elétrico, agora pode. Diferença de altura, né? É, e o Sawada vai tentando encurtar. De mansinho, olha como ele vai chegando perto do Ikeda. Deu um chega para lá já no Ikeda ali. Avançou bem ali o Sawada. Vem no terreno. Deixou um jabzinho ali, já saiu no pique. Ikeda de bermuda colorido. Uh! Que isso! Já foi no sprawl, nem precisava. Mendou uma sequência que levou, desequilibrou o Sawada. Começa em vantagem o Ikeda, hein? Foi aplaudido. Ih, rapaz. Sawada não desistiu não, não é bobo não. Olha como ele encurta, ele é corajoso. Olha, ajoelhada de encontro. Acabou atingindo ali o Sawada. Conseguiu se defender bem, mas tem que tomar cuidado com as costas ali. Vamos ver se é bom de chão o Ikeda. Já grampiou embaixo aqui, vamos ver em cima. E agora, hein? E agora, hein, Sawada? Vai tentar girar. Tentou colocar de lado, mas ele está preso ali embaixo pelas pernas do Ikeda. Tenta tirar o braço direito, por enquanto vai conseguindo. Olha que legal essa imagem. Fantástica, você ali do lado do queijo. E olha o pescocinho aí, Sawada. Olha o pescocinho aí. Já está tomando uma pressão, né? Tentou tirar a mão ali, né? O Sawada tirando a mão do Ikeda. Que fechou ali embaixo o cadeado, mas em cima tem que ajustar. É. Olha ele tentando procurar a mão com a mão ali, né? Tentando virar. Está difícil para sair aí, o Sawada está em uma situação meio complicada, hein? Faz força. Gira de lado. Está tentando um ajuste ali o Ikeda, mas ainda não está, né? Só com o braço direito. A expressão do Ikeda. É figuraça, hein? Caricato ele, né? Saindo o Sawada, hein? Aplaudido. Não pode bater na nuca, não, o Ikeda. E agora vai para as costas. Aquela mochiladinha. Um passeio no parque. O Sawada vai levar o Ikeda para um passeio no parque. Tranquilão, hein? Olha o Sawada. Olha só deu uma. Você viu como ele tirou ali, ó? Olha. Golpe baixo. Não pode. Injury time. Vai querer? Não. Está tudo certo. Resistente. Olha o Sawada. Ajoelhada pegou a diferença de altura. Nesse momento ela aparece, né? Tentar manter a base aberta ali o Ikeda. O joelho muito rápido o Ikeda. Quer ir para baixo. Esgrimando ali na grade agora. Um minuto e meio para o fim do primeiro round. Vai tentar passar a perna ali. O Ikeda se defende bem. Vai batendo o Sawada. Vai trabalhando. Por baixo ele vai tentar botar para baixo o Ikeda. Bota para baixo, mas ele fica numa condição mais difícil. E agora vai travar ali na grade, ó. Vai tentar chamar na guarda. O Ikeda não foi na dele, é claro. Vai tentar o ground and pound. Girou para trás o Sawada. Menos de um minuto. Muita técnica dos dois. Por isso os aplausos. Dá aquela olhada no córner ali, o Ikeda. Aquele sorrisão já não está aparecendo mais. Não sei como é que é. O negócio está ficando mais difícil. É o Sawada ali. Se pega, bicho. Ele estava querendo ali colocar para baixo. Ele que é especialista na luta agarrada. E se defendeu muito bem quando estava no solo também. Uou! Faz um suple ali que o Sawada aplica no Ikeda. Tomar cuidado para não subir o joelho ali do... Olha lá. Ele fica com a cabeça muito baixa, né? O Sawada. A rótula do Ikeda é uma faca, hein? Dez segundos. Acabou olhando o antebraço em cima do Sawada. O Ikeda vai tentar tirar ele dali. Abre bem a base. Não pode dar cotovelada na nuca. Fim do primeiro round. Tomou uma advertência do Mohamed Suleiman. O Ikeda. Que tal, Jack? Gostei. Gostei. O primeiro round ali... Eles estavam na trocação. Depois foram para o... Olha lá. Essa joelhada foi bonita, voadora. E o Sawada no chão, ele se defendeu bem. Depois ele tentou colocar para baixo. Tem bastante força. Conseguiu derrubar ali. Uma queda bonita. Olha lá. É. Back up, back up, back up. First, back up. Come back. Good. Good, two. Let's go! Partiu o segundo round. No respect. Miu-to, you first. You first, Miu-to. Sao. Go first, Miu-to. Yeah, yeah, yeah. Sawada segue na sua estratégia, né? Segue tentando botar para baixo. Yes. That's it. You first, you first. Oh! Everybody, go! Oh! Miu-to, you first. Miu-to, Miu-to. Miu-to, Miu-to. Miu-to, Miu-to. Miu-to, Miu-to. 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 Todo mundo procurando a luta, hein? Ninguém se limita, não. São três rounds de cinco minutos. Sawada escapou agora do cruzado do Ikeda. Tenta botar para baixo novamente. Não consegue derrubar. Usa bem o joelho. Sawada tenta responder com a esquerda. Os dois vão chegando perto da grade. Sawada tenta aplicar todas as técnicas para botar para baixo. Não está conseguindo. Mas com ação. É, pedindo ação ali. Você vê que não dá uma brecha para enrolar o árbitro, né? Mais uma vez ali o Sawada tentando estabilizar, né? Derrubar o Ikeda. Isso não vai dar uma brecha para enrolar o chão. Ele tem um cotovelo ali. Está tentando bater na cabeça com o cotovelo. Ruto, despegue suas mãos. Despegue suas mãos. High-crutch. Desde o final do primeiro round, né? Que ele estava dando umas cotoveladas aí nessa posição no Sawada. Olha lá. Mais uma vez. Não pode bater atrás da cabeça. E o Ikeda imobiliza bem o Sawada. Ele baixa bem a cabeça. Grido, despegue suas mãos. Despegue suas mãos. Despegue suas mãos. Despegue suas mãos. Pediu suas mãos. Você viu que ele já mudou ali, né? É o Kodin de Sawada que pediu suas mãos. Pediu para ele uma perna só. Ele estava tentando derrubar pegando as duas. Aí soprou ali o single leg. O Ikeda se defende muito bem. Puxou ali a perna à direita. O Ikeda não caiu. Sustenta bem também. Toma lá seus soquinhos. Já se levantam. Já começa a trabalhar a ajoelhada. O Ikeda começa a bater mais forte. Usou o cotovelo agora na testa. Entra à direita. Sawada pressionado. Chuva de granizo nele. O Ikeda tenta a ajoelhada. Vai para dentro do Sawada. Outra vez. Abriu ali a testa. Abriu ali a testa. Abriu ali a testa. Suborama e Suleiman. Não para o combate. Sangra bastante o Sawada. Ikeda segue para cima dele. Vai se protegendo. Não tem mais condição. Segue na ajoelhada do Ikeda. Fim de luta! Vou te dizer que na primeira ajoelhada já poderia ter parado. O árbitro demorou para parar porque o Sawada já estava com a mão na cabeça rendido. Você viu? Cabelo branco já tinha ficado vermelho. Exato. Isso que eu ia falar. Que impressionante. Que manchou ali. Eu ia até falar. Ela pintou o cabelo do Sawada. E ele deferiu muitos golpes para o juiz parar. O que você acha, Edu? Eu acho. Não foi nem essa. Essa não pegou. Não estava apoiado ali o Sawada. Portanto, legal. Tudo valendo. Agora. Vai ser agora. Aqui. Essa. Uma. Essa já abriu. Olha lá. Já imediatamente apintou de vermelho o cabelo. E a segunda. Mais uma. Aí ele caiu e já. Aí já era. Aí já poderia ter parado. Demorou muito o Mohamed. Mais uma. Para parar. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mas aí a gente lembra. Que inclusive envolveu um brasileiro. E era o Mohamed o árbitro. O Alex Silva. O Alex Silva. Que ele parou antes. Parou rápido. Que naquela. Sobrou uma crítica. Mas aí ele demorou. Aí ele demorou. Or your winner. By way of technical. Knockout. Senso. Senso e que ele. O elétrico. Vence no One Championship. A gente vai ficando por aqui. Jaque Batista. Na semana que vem tem muito mais ação na tela da RedeTV. Obrigado pela companhia. Até a próxima. RedeTV. A casa do MMA.